Ah, verdade, gente, ó. Porco lá, ó. Então, como não tinha água na fazenda, eu resolvi fazer uma represa. Eu falo assim, quanto mais represa quiser, pode que a piscicultura venha consertar o Mato Grosso. Entendeu? E é muito importante. Olha o volume de água. Eu tenho tudo cubicado, quantos milhões de litros d'água tem aqui? Eles não fizeram Dubai no deserto? Aí. A prova aí, ó. Aqui não tinha água. É pelo corneio, hein, cara? Tem um pouquinho de água lá. Aquele pouquinho de água virou tudo isso aqui. Olha o tanque que estourou aqui, pessoal, ó. Tá aqui feito. Agora fica bem pintado isso aqui. Você vai mexer aqui também? Vai. Mas aí, como você vai fazer pra não estourar? Só colocar a terra lá não basta, né? Não. Fazer um serviço de zé, naxo, tudo daqui, ó. É? Água daqui? A mina? Ela pode ser engarrafada. Pode? Pode. A minha cor que você não for comprar aquela agulha de garrafinha. Natural. Você vai tomar lá. Você vai ver. Isso é bem Mato Grosso. Ah, tem porca aí, cara. Aí tem porca aí, ó. Olha lá, gente. Tem porca aí, ó. Tem porca à vontade. Depois você vai, Grosso. Rapaz. Isso aqui era terra alba roda. Deixa eu falar pra você. Ô, Ivan. Você que fez cercada aqui? Foi. Hã? Esse aqui tem mais de 30 anos. Vai ser... Vou só refazer ele pra mostrar. Mas aqui tem a água próxima. Não vai poder criar porco mais. Por quê? Porque antigamente a gente criava porco dentro d'água. Tá errado. Porco estraga. Só pra mostrar o que era antigamente. Então, tipo assim, se você quisesse desmontar e se desmanchar, você desmanchava. Desmanchava. Mas eu vou refazer ele no mesmo lugar. Aham. Tá? Que vai ser pecuária agora. Vai ser gado de leite. Aproveitar essa sombra. Olha lá. Olha o cachorro deitado na sombra. Ele não quer deitar no sol. Não. Ele é mais inteligente do que nós, ó. Com certeza lá, gente. Olha lá. Os porcos ficam aqui. Entendeu? Lá também. Por isso que eu peguei aquela serrinha. Aquela serrinha de pedra. Aham. Aproveitar lá em cima. Rapaz, mas é. Eu vou só transferir. E aqui é fresco. Tecnologia. Você viu que aqui tá gostoso? Tá fresquinho? Olha aqui. Não tem ventilador. Agora os caras ficam fazendo barracão, estábulo. Colocando ventilador, fazendo isso e aquilo. Mas isso aqui refloresta, gente. Gente, olha aqui como que é aqui, ó. Esse lugar. É um bosque. E vai ficar. Aqui é um bosque. Rapaz, mas isso... Era que era onde porco. Antigamente, há quantos anos atrás que era? Há uns 5 anos, 10 anos. Foi desativando, né? Foi passado. Há 5 anos atrás você tinha um chiqueirão aqui. Vai mudar por causa da água, por causa da represa, por causa da tecnologia, por causa da criação de peixe. Vai mudando a coisa. Agora nós vamos caminhar para as represas. Vamos lá na represa, Ivan. Eu achei que nós ia passar pelo fundo aqui. Não, vamos passar. Olha que lugar gostoso. Até o cheiro aqui da natureza. Olha. Gente do céu. O cheirinho de gado. O cheirinho de porco. O cheirinho das rosas do campo, né? As flores. As flores. Isso aqui é um remédio para nós. A fazenda é bruta de terra boa. Tem peroba. Bom, gente. Estamos indo lá na represa. Vamos começar as represas depois. Aí nós vamos até no fundo de casa depois. Estamos na divisa da fazenda. Sim. E aí nós vamos seguindo. Tá? Esse aqui chama-se APP. Não pode mexer. Ah, no caso aqui. Você quer APP? É. Você. Dá deixa para. Não pode, né? Não. Esse aqui não pode mexer. APP? Eu esqueci o significado da palavra APP. APP é proteção ambiental dos corredos. Olha a água aí já. Olha o sangue de água aí. Olha aí. Ah, da represa. A fazenda ali não gosta assim. Olha que beleza. Olha lá a força lá embaixo. Ah, verdade, gente. Ó, porco lá, ó. Estão vendo? Desce um pouquinho aqui, que você vai ver mais. Ali, ó. Tem uma puxão aqui, ó. Vai devagarzinho. Vai, vai, vai. Olha lá. Vai devagarzinho. Olha que porco tem ali, gente. Olha aí, ó. Olha aqui, é porco. Rapaz, esse aqui é um cachaço? É. Que cachação, hein? Bonito, hein? Bonito. Menino do céu. Olha lá que lá, gente. Ó. Pode vir pra cá, você vai ver. Depois você vai ver mais. Agora eu quero trazer dois containerzinhos, vai vir de Franca. Lá do Paulo Perno, quer dizer, meu sobrinho, ele mexe com cava. Você quer trazer pra cá dois containerzinhos pra fazer. Pessoal, vim pescar aqui, fica aí, guarda as coisas, levanta em quatro tocos. É um projeto feito já. Põe esses containerzinhos ali, senta, dorme, não tem perigo de cobra. Aqui não tem cobra, graças a Deus. Não, tem cobra? Muito difícil, tá? Ah. E aí, um vai ser de calça ali, nesse lugar aqui que eu tô limpando. Aí faz uma varanguinha, faz uma chorrasqueirinha, não tem água encanada. Você tá com o projeto pronto? Pronto, só falta o recurso financeiro, só dinheiro. Mas na ideia, no papel tá tudo prontinho. Então, eu vou ficando parado, sozinho, eu vou desenhando, vou arrumando lá na minha mesinha lá, tudo. Vamos esquivando, gente. O que é que eu quero fazer? Gente, é incrível esse lugar aqui, a fazenda do Ivan. Olha aqui, ó. Essa ali, aqui, ó, já dentro, não tinha água nessa fazenda. Resolveu o problema dela, gente. Gente do céu, olha aí, que represona. Ivan, tem tucunaré aqui? Tem. Aqui que tá o... Tem pintado, tem o... Você tem pintado grande aqui? Ah, tem. Tá bom soltado aí, né? Tudo quanto é trem. Agora eu quero... Vou trazer agora, aquelas ceriguelas. Olha aqui, gente. Eu vou plantar aqui, beirando tudo. Dá uma olhada nessa represa. Não, dá ali que você vê ela melhor. Vem cá. Você vai plantar ceriguelas onde? Elas beiradas. Em volta? Beiradas, mangueiras, tudo. Vou recolher. Olha, que benção, Ivan. E continua isso aqui aí, hein? Gente, continuando aqui, no terceiro capítulo. Tá? Aqui na Fazenda Santa Maria do nosso amigo Ivan. Tá apresentando aqui pra nós a fazenda. Família Coelho de Toledo. A família... Como que é o nome, Ivan? Coelho de Toledo. Família Coelho de Toledo. Eu tenho isso aqui graças à minha mulher. Ela me ajudou muito. Eu que comprei, mas ela companheira. Aqui, ó. Agora você olha pra trás. Não, dali que ela é. Gente do céu. Olha o tamanho da dor. Resolvi tudo, mostrando tecnicamente pra eles e a realidade. Ô Ivan, você falou que teve problema com o Ibama aqui? Sim. Faz tempo? Faz muito tempo? Quando eu tava fazendo ela. Aí... Tem quantos anos que tem essa represa? Eu tenho quatro anos. Tem quatro anos? Quatro anos. Mas você resolveu o problema? Resolvi. Na hora, eu dei o continuidade. Tá? Mostrando pra eles, eu não tenho água aqui. Olha a água. Aqui. Rapaz. Olha aqui, pouquinho de água. Isso aqui tá vindo de lá? Tá vindo de lá. É o que tá sobrando. Então, como não tinha água nessa fazenda, eu resolvi fazer uma represa. Por isso que eu falo aqui, quanto mais represa quiser, por isso que a piscicultura veio consertar o Mato Grosso. Entendeu? E é muito importante. Olha o volume de água. Eu tenho tudo cubicado, quantos milhões de litros d'água tem aqui. O café grande. Ô Ivan, aqui que você tem os pirarucu? Aqui tem de tudo. Tem 4.500 peixes soltos aí. 4.500 peixes soltos? Alevino. Alevino que é isso. Ô Ivan, aqui você tem pirarucu? Tem o tambaqui. Tambaqui? Tem pintado? Pintado. Tem a... Tucunaré? Matrinchã. Matrinchã também? Tem matrinchã e tem muita traíra também, que a traíra vem normal pelo... É... Pelo bico dos pássaros. A traíra é das grandes? Tem da grande, tem da rajada, tem da preta, tem de todas elas aqui. Nossa. Ela cria sozinha. Ela cria sozinha. E dá quantos metros aqui no meio? É muito fundo? Ela vai dar uns 6 metros, 6 metros de fundura. Você tá brincando? Eu tenho a cubicação dela em metros cúbicos. É fundo então aqui? Olha o coqueiro aí, ó. Gente do céu. Ó, vamos tirar aqui, ó, pelo coqueiro, gente, ó. Dá uma olhada, ó. Vamos tirar aqui. Olha ali, como que é, lá embaixo. É longe, gente, ó. Gente do céu. Olha aqui a altura. E a água tá aqui, ó, rente. A água tá rente aqui, ó. Aqui no... No aterro. No aterro, ó. Ela vai subir mais um metro agora nas águas. Aqui não seca nunca? Não. Nunca mais. Rapaz do céu. Vai umedecendo aí. Aqui é a fundura do... Fechou as APP de lado, ó. As matas. Aí nós vamos reflorestar. Uhum. A fruta vai ser arrancar as árvores. Pô, 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 cacau. Pô, limão. Pô, tudo quanto é coisa. Gente, então isso aqui, ó. Essas árvores que você está vendo. Vai continuar. Não vai ser arrancar. Elas são APP e tem que fazer parte da proteção que tem na beira dos rios. É uma proteção. Que é obrigado por lei. Que é obrigado... Olha eu caindo aqui, ó. Que é obrigado por lei. E... São matas ciliares que falam. Nativas. E não pode mexer nelas, gente. Agora nós vamos plantar mudas no meio dela, ó. De fruta. Vai plantar... Você estava falando para plantar... Mandeira, abacateiro. Manga, abacate. É. Seriguela. Seriguela, tudo quanto é fruto. Olha que maravilha, gente. Gente do céu. Era uma fazenda de secos que trouxeram um mundo de água. Tem um mundo de água. Eles não fizeram Dubai no deserto. Olha aí. A prova aí, ó. Aqui não tinha água. Não. Aquele corriguinho, sei lá. Aquele pouquinho de água lá. Aquele pouquinho de água virou tudo isso aqui. É. Você gastou quantas horas de máquina aqui? Água de cabeça, Zé. Mas foi... A fruta custou mais de 20 mil reais na época. Mais de 20? Mais de 20 mil. Todo mundo aí já era louco. Fazer um prender que não ia encher, que não ia encher. Aí levou seis meses para encher. Seis meses? Nas águas. Seis meses. Pronto. Manteve ela, porque ela foi umedecendo também, né? Aham. Essas veedras aqui são todas umedecidas. Olha aqui, ó. Você vê? Ela está abaixo aqui, ó. Mas ela tem aqui 50, 60 centímetros de infiltração. E vai aí. Se você cavar um pouco aí, também está. Então ela vai infiltrando. Ela vai segurando a água. A água não está indo embora. Eu sei como que é. Entendeu? E isso é importante para ela permanecer aqui, ó. Olha aí, olha a cachorrinha ali na água. Tem ela. Tem ela aqui, a água. Olha aí. Achei uma lamparina. Lamparina? Lamparina. Lamparina. Lamparina, vem cá. O lampião morreu. A onça pegou ele. Que lampião? O irmão dela. A onça pegou? Pegou. Então aqui tem onça? Tem. Aqui tem uma. Ela vem aqui, ó. Ela vem aqui? Vem do outro lado ali, ó. É de cada pé. Rapaz do céu. Tem um box também, né? Então, entende? Aí, gente. Rudeão aqui, ó. Estamos rodeando, né? A represa aqui. Quem sabe a gente vinha um rastro da vitela aqui, hein? Ah, não. Tem dois dias, né? Represona. O bicho vai trazendo, vai arrancando cerca. O irmão tá enrolando o arame liso aí na mão, ó. É pra tirar daqui todas as vacas. Vaca que trouxe, tem que levar lá pra cima. Por isso que a gente tem que andar. Você fala o que você faz na fazenda? Aí você viu, ó. Andar. Administrar. Administrar. Aqui uma vaca enrosca, corta a perna. É verdade. Depois vem bicheira. Ainda bem que a gente já passou por aqui, né, Ivan? Aí, ó. Pronto. Eu passo direto aqui e não vi. Hoje é aí. Aí, ó. Por quê? Porque eu tenho que estar junto. Administrar, infelizmente ou felizmente, é isso aí. Eu tenho que... Eu tenho que estar junto. Agora já vai... Já leva embora, já cuida. Isso aqui acabou. Mas se você não fizer isso agora, deixa pra fazer depois, não faz. Não faz, né, Ivan? Não, infelizmente não faz. Ainda bem que você... Não, você... Eu... É... Ainda bem que você... O que a gente tem que fazer... É... O administrador é isso aqui. Você tem que prevenir. Então, por exemplo, eu tenho certeza... Que uma vaca não vai... Naquele lugar aqui, não. Aqui não ainda falhou, não. Pode ir lá que... Tá tudo certinho. Entendeu? Essa aí você vai levar lá pra lá? Vai, vai. Você vai levar embora. Vai levar pra lá pra não enroscar mais, gente. Não, a gente vai jogar lá no... Depois vai jogar. A peruza é muito bonita. Nossa, eu entragando... Você tem que morar com a capivara. Você falou... Você quer ver? Foi? A capivara que faz isso aí, ó. A capivara que faz isso aqui? A capivara. Eu vou te mostrar daqui a pouco em cegos dela aqui. Vamos na volta ao contrário. Eu passo por baixo. Mas você... Isso aqui é... 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 Oi, Ivan. Se quiser lá, é passar aí debaixo. Não vai ver lá. Aqui não vai ter molhado. Se você pisar no galho depois, você passa. Vamos passar por aqui, ó. Passa por aqui. Vou ir ao contrário, ao contrário. Hein? Pera aí, Ivan. Aqui, ó. É, gente. Passar por aqui. O que é esse pinto de taboca, gente? A venda é boa. A venda... A venda tem que taboca e a venda é boa. Deve ter muito piqui aqui. Hã? Deve ter piqui pra cá, não tem? Piqui? É? O Ivan tá mais acostumado que eu. Você é muito mais novo que eu, né, cara? Você é que tem que ser mais rápido. Aqui, ó. Isso aqui é capivara, ó. Feta de capivara. Aí, ó. A arte, gente. Feta de capivara. Feta de capivara. Merda de capivara. Mesmo que ela fica aqui, ó. Aqui, ó. Que elas fazem, ó. É, ó. Elas fazem isso pra... Tá no barro. Capivara é... É um dos maiores transmissores de carrapato, de tudo. É... Natural. É... Dos animais silvestres. Ela é a maior transmissora? É. E ela vem aqui pra fazer isso. Rapaz. Tudo essa de tudo. Olha onde tem mina ali, ó, gente. Olha a mina ali, ó. Ali, tá vendo? Olha a mina aí, gente, ó. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Isso é bom demais. Dá uma capivara pra esse tipo de serviço. Oh, deve ter esse curinho nesse... Nessa represa aí. Tem que misturar um pouquinho de caracolho. Rapaz. E deve ser das grandes. Olha o otarama aqui pra gente tirar depois. Olha o otarama aí, ó. Olha o otarama aí, ó. Deixa eu ver como é que a coisa é. É um vaca que tá arrastando, né? Ele fez uma cerca ali. Ele segurou uma cerca. Vou pegar uma cerca aqui. Vou apertar. Então... Ah, essa aqui é a cerca ali. Pra que vocês vejam isso aqui. Ah, essa aqui é a cerca do APP. É. Tá vendo as cercas lá, ó? Pessoal, aquela cerca lá que vocês estão vendo, ó. São tudo. Esse aqui vai ser cercado, cara. E aqui tem um tanque que vai ser pra mil... É... E o pintado. Só pintado. Só pintado? É. Tá sendo formado. É, eu tô mostrando agora que o tanque estourou. Então, foi um tanque novo, ó. A hora que a parte tem a corzinha aqui lá. Ah, esse tanque teu estourou? Faz tempo, Ivan? Já fiz o primeiro jeito que pôs água nisso. Agora vamos comer aqui mais quatro metros aqui em cima. E dobrar aquela parede. Olha o cano lá, tudo. Rapaz, mas faz tempo que estourou? Primeiro, a primeira coisa que pôs. Primeira, a primeira coisa, a primeira enxura ali. Olha o tanque que estourou aqui, pessoal, ó. Vai ser feito agora só pra pintado. Você vai mexer aqui também? Aqui vai. Mas aí como você vai fazer pra não estourar? Só colocar a terra lá não basta, né? Não, tem que fazer um serviço de treinagem, tudo aqui, ó. É? Tudo aqui e põe pra lá. Aquele leito vem aqui, ó. Vai sair muita terra aqui. Rapaz. Tem ferradinho aqui pra fazer o serviço. Você pegou muito peixe? Aqui? Quando estourou? Não, é novinho. Não tinha por que esse aí. Ah, tá. Não tinha não? Não tinha por que esse aí. É, galera. O sol esquentou. E tamo aqui, ó. Rapaz, era afim dessa represa aqui também. Essa aqui é um tanque. Um tanque, né? Represa não, um tanque. A terra que estiver aqui vai arrumar aqui, vai pegar um cano d'água de 100 milímetros dessa aqui e vai jogar aqui. Entendeu? Ah, é? Aqui tem um avião roca que vai ter empurrido. Você que é marimbondo? O que que é? O que? A abeia. Essa é a abeia. Ah, daquela abeia. Tá vendo aí, gente? Cheio de abelha aqui. Nossa, tem ação de abelha também lá no fundo. Você tem? Tem. Outro tamanho desse buracão aqui, cara? Não é. Rapaz, tem um buracão aqui, gente, ó. Vai ser arrumado, ó. Você vê que a chica foi tão grande que secou até a água. Olha aqui, gente. Ou aonde corria. Obrigado, senhor. Vamos rasgar a calça. Ei, Ivan. Tem servido aqui, gente. A reprisa. O que vai ser arrumado? Também tem peixe. Oi, Ivan. Aqui tem peixe também? Pra pegar a traíra, qual que é melhor? Essa aqui ou a de lá? A de lá. Melhor? Aqui é a abaixinha. Tem que bater três quilômetros aqui. Tem? Tem muito peixe. Aquilo que eu falei, aquele chiqueiro de porco, que vai ser arrancado tudo. A divisa vai ser lá naquelas cerquinhas que vão vir. Vai ser proteção, tudo aqui. Aqui que eu devo uma obrigação à Maria Rita que ela fala, faz lá, refloresta, faz isso e aquilo. E eu vou cumprir esse ano com fruta, com tudo. Muda com tudo. Mas você vai plantar aqui? Vai plantar. Quando você for plantar, a gente vai estar mostrando. Então, a hora que limparem agora pra pensar que vai reformar tudo. Então, a moita de bambu lá. Aquela lá que você falou que... É, e lá nasce uma água. Ó, aquela moita de bambu lá. Foi o Ivan que plantou, gente. E qual que foi o motivo mesmo? A importância... A nascentes d'água. Ela tem uma nascentes d'água. Ah, pô. Olha os porcos lá, gente. Olha que é porco lá, ó. Você não viu ainda? Eu não arrumo lá o que é assim. Cê tá doido. Isso tudo vai arrumar. Aí você deixou o gato a passar. O gato faz a cerca, foi secando. A represa, olha o tamanho dela. Aquela represa que eu não enchei, ela vem aqui. Ela vem aqui? Vem aqui. Na época da chuva? Não. Até ela encheu lá, o nível dela é aqui, ó. A PC vai dar uma zona limpada aqui, vai vir aqui certinho. Aí a água vai vir até aqui. Só não pode encostar nessa aqui pra ver se a terra não ir embora. Essa aqui é muito velha. Essa represa aqui. A represa aqui tem um. Foi em 2000 que foi feio. 2000? Em 2000. Aí comecei a fazer devagarzinho. Olha lá, porco gordo. Gente do céu. Aquela é um porco ou um boi? É um porco. Olha lá. Ei, Vantoledo. Vamos mostrando aqui pra vocês com todos os detalhes. Outra represa linda, maravilhosa. Fala que nós vamos mostrar depois. O teor das análises de água que vai levar em laboratório aqui do saneamento da prefeitura. E eu já tenho as amostras e vamos tirar tudo nova pra você pôr no canal o que que a água é importante. Olha aí que... A água daqui, da mina, ela pode ser engarrafada. Pode? Pode. A melhor coisa que você for comprar aquela aguinha de garrafinha. Natural. Você vai tomar lá. Você vai ver. Isso é bem Mato Grosso.